Elias voltou com a família da cidade de Bandeirantes, uma viagem de mais ou menos 450 quilômetros. Tá bem tranquilo, tá todo mundo bem consciente, velocidade boa, ninguém viu nenhuma coisa errada na estrada não. Mas nem todos pensam como o Elias e olha alguns dos excessos de velocidade flagrados pela Polícia Rodoviária Estadual. Teve motorista a 167, 180, 182 quilômetros por hora, quando a máxima permitida é de 110. Foram aplicadas cerca de 19 mil multas, a maioria em veículos de motoristas apressadinhos. Apesar disso, felizmente, o balanço pós-carnaval trouxe boa notícia, redução de acidentes. Nós, a Polícia Militar Rodoviária, intensificou as autuações, aumentando o efetivo ao longo dos trechos, principalmente nas principais rodovias que dão acesso às cidades turísticas. Isso contribuiu para que nós tivéssemos aí 33% a menos de pessoas mortas pelo trânsito, uma redução de 38% no número total de acidentes em nossas rodovias. Em 2018, foram 42 acidentes, bem menos que os 68 de 2017. Também diminuiu o número de pessoas que morreram. Foram seis, três a menos que no ano passado. O grande destaque na operação carnaval nas rodovias estaduais foi a redução no número de motoristas bêbados. Ano passado, foram 34 flagrados. Este ano, 17. Uma redução de 50% no número de autuações nas pessoas que insistem em ingerir bebida alcoólica e dirigir. Isso demonstra claramente essa conscientização dos motoristas. Ainda de acordo com a polícia, sete armas e 168 quilos de drogas foram apreendidos, além de sete foragidos recapturados. Muitos motoristas deixaram para voltar para casa na quarta-feira. O nascimento saiu cedo de uma chácara em Itaberaí. Por causa do tumor do trânsito, para estar dirigindo consciente. Para quem teve a mesma ideia, dirija com calma. Afinal, a vida continua. E com muitas tarefas, até o próximo feriado. Trabalhar, né?